Olá, qual o seu nome? Eu sou Regina, Regina Ribeiro, conhecida aqui. Sou professora da área de ensino de história no Instituto de Educação da Rural Seropédica. A senhora pode falar pra gente um pouco do seu processo formativo? Bom, o meu processo na área da educação começa com a formação inicial no magistério, que eu fiz com formação de ensino médio, entre os meus 14 e 18 anos. E eu fui, durante algum tempo, professora dos anos iniciais por conta dessa formação, professora especificamente da educação infantil e anos iniciais. E depois eu cursei a história.